Olá, meu povo, minha pova, graças e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Samela e esse é o canal Crônicas da Sam, onde nós falamos de tudo e mais um pouco sem tabus, inclusive narração de novela, sim, temos de tudo aqui, gente. E hoje vamos falar do capítulo da novela Gênesis, que é a novela que eu estou todos os dias, assim que encerra a novela, eu estou trazendo o que aconteceu, estou fazendo comentários, então sejam bem-vindos. Podem deixar aí nos comentários o que vocês acharam da novela, se vocês estão curtindo, alguma coisa que vocês tinham observado que eu não observei. Lembrem-se, conto muito com o like de vocês, conto muito com os comentários, conto muito com a inscrição de vocês, isso é muito bacana para o canal, tá? Então já faz logo isso para não esquecer. Bom, vamos lá aos acontecimentos de hoje. A Mate chama a Nade para uma conversa, foi o que a gente viu ontem no final da novela, e ela vai toda se querendo, achando que vai falar com o Terá, mas é a Mate. E a conversa não é nada boa por parte de Nade, né? Porque a Mate mantém, assim, uma classe, mantém o tom de voz baixo, mas bota a Nade, assim, no chão, assim, sabe? E a Nade fica desesperada, já começa a falar alto, já começa a falar que ela, na verdade, que empurrou o Terá para os braços dela, porque ela é chata, porque ela não sabe acolher o marido dela, que não sabe fazer dele um homem forte, que quem fez isso com ele foi ela, e os filhos dela também, mas que assim que ela casar com ele, que tudo isso vai mudar, e aí a Mate vira uma leoa, né? Falando, não, na criação dos meus filhos você não vai interferir, e ela fala, isso é que veremos, porque em breve eu serei a primeira esposa. Isso nunca vai acontecer, ela, você não sabe de nada. E aí a Mate manda uma forte para ela, tipo uma pérola, sabe? Aquela coisa assim, aquela pérola bem básica. Ela diz assim que a Nade é vazia e que se alimenta de sobras e vai embora. Olha, a Nade morre por dentro, assim, sabe? Segura as lágrimas de raiva, porque realmente ela tocou, assim, na ferida dela. Ela vai correndo contar para a rainha, que é aliada dela, e a rainha acha um absurdo que tem que botar essa mulher no lugar dela, que se fosse ela iria infernizar a vida dela, e ela disse, é isso que eu vou fazer. A rainha falou, então, conte comigo. Hoje mesmo eu vou fazer um banquete, vou chamar todo mundo da alta sociedade, e aí você já anuncia o seu casamento, já celebra, já fechou dela. Ai, rainha, você faria isso por mim? Sim, faria. E aí, tudo se encaminha para isso. Até porque, mais cedo, Nade já tinha ido ao trabalho de Terá, já tinha falado com ele, e exigido dele que o casamento fosse para ontem, que ela está com muita pressa. A Má te tenta abrir os olhos de Terá, falar, olha, o que você está trazendo para dentro da nossa casa, essa mulher, o que você está fazendo com a nossa família. Olha, isso não vai dar certo. E todo o mal que acontecer, lembre-se que vai ter sido uma escolha sua. Preste atenção. E ele não dá crédito à Má, acha que ela está com ciúme e tudo mais. Mas, ela está falando a verdade, porque agora a Nade está realmente mostrando quem ela é. O pai de Danina vai de novo lá falar com o general, que se esmou que ele é o pai da criança. E bota ele na parede. E aí, ele vai lá tentar falar com a Danina. A Danina expulsa ele. Ele não entende nada. E aí, o pai da Danina vai de novo falar com ele. E aí, conversou com ela. Já marcou o casamento, está tudo certo. Ele é impossível. Ela me expulsou de lá. Ela não deixou falar. Ele, cara, você tem que saber como chegar, como agradar a mulher. Mulher é assim mesmo, não sei o quê. E fica nisso. Bom, as cenas dos últimos capítulos, já mostra ele botando os dois na parede, já rasgando o verbo. Olha, vamos parar com isso. Você é o pai da criança. Tem que casar, tem que assumir. E Danina fica com aquela cara, tipo, passada. Porque não é ele. E ele com aquela cara de, tipo, eu só queria namorar sua filha. Não sabia de nada. E aí, a gente não sabe o que vai acontecer. A reunião, que é o banquete lá, que a rainha promove, né? Pra Nade. Enche e tudo, né? Indica que vai enrolar o casamento e tudo mais. Até que Abrão e o príncipe, que já estão sumidos desde cedo, e a rainha já estava preocupada, já tinha botado todo mundo pra caçar o filho. A Mátia também preocupada. Haram, que é o irmão de Abrão, fala, eu vi, eu segui eles, eu vi eles sendo levados por homens maus. Então, acaba com a festa. Não tem nada, não tem casamento, tem celebração, não tem nada. E Nade fica desesperada, fica mal. E fala, Terá, eu não acredito que você vai me deixar aqui. E ele fala, cara, para de olhar só pro seu umbigo. Olha a sua volta, é o meu filho, tá correndo risco de vida. Ela e eu que esperei dez anos por você, você é muito egoísta. E deixa ela falando sozinha, e vai atrás do filho dele. Enquanto isso, o sacerdote lá, que já estava lá, morindo, morre, não morre, quase foi sufocado, mas na hora chegou um outro sacerdote, e o que estava lá, o Morami, que estava lá tentando sufocar ele, consegue disfarçar, que ele não estava fazendo nada. Mas o sacerdote que entra, fica com o pé atrás, sabe? E aí no final, lá no cena dos próximos capítulos, ele começa a interagir. Depois que recebe a visita de Nadi, Nadi diz que queria muito que ele tivesse acordado, queria muito que ele participasse do casamento dela, ele abre os olhos, e aí começa a interagir. E aí eles começam, se você está me entendendo, piscou uma vez, se você não está entendendo, piscou duas. E nessa coisa de se comunicar, passa já uma cena, Morabi fugindo, se preparando para fugir, e o sacerdote em dotaragem dele perguntando, Morabi, onde você vai contando a prece? Ou seja, eles já sabem, ele conseguiu falar com certeza. Bom, o príncipe e Abraão, nessas brincadeiras de criança, e mais um desafio, Abraão cai na dele, eles entram dentro de uma carroça, que levam eles para fora dos muros de Ur, a tal da caverna amaldiçoada, e ali eles são pegos, porque já vem de hoje, que já vem um dos soldados dos Amorreus, que já estão na cola do príncipe, para raptá-lo, para fazer a troca, não sei o que, não sei o que eles pretendem fazer, mas eles pretendem ter também alguém, porque já que o irmão dele, do líder dos Amorreus, está preso lá, então ele falou, vou no ponto fraco, vou no príncipe. Só que aí Abraão está junto, e aí Abraão vai também no bolo todo. Ainda bem que o irmão seguiu a distância, e conseguiu ver o que aconteceu, e agora é aguardar o que vai acontecer, mas a gente sabe que para Abraão vai dar tudo certo, para o príncipe, eu já não sei como é que vai ser, o que mais? O marido de Nidana, gente, o irmão de Danina, discute com ela, porque já não está aguentando mais, carregar aquele peso, de ter visto o outro sacerdote empurrar, e quer contar, e ela acaba rasgando o verbo, e dizendo para ele, que tudo que eles têm, é graça a esses sacerdóticos, e tal, e ele fica apavorado, você fez isso, você que fez o motim, para prelejarem a casa de Amate, mas ela estava grávida, ela podia ter morrido, podia ter acontecido alguma coisa com a criança, e ela fala, não tem nada a ver, morri do que, ela está ótima, o filho dela já está grande, tudo que a gente tem é graças a ele, e ele fica decepcionado, e fica assim, tipo, como um ser humano, que eu durmo e acordo, a cara dele é essa, assim, tipo, durmo, acordo, é um monstro, sabe, e ele fala para o sogro dele, eu estou no limite com a sua filha, mas aí o sogro dele, ah, mulher é assim mesmo, eu sei que minha filha não é fácil, mas aqui, o que está acontecendo, ele, ah, eu queria muito compartilhar com o senhor, mas eu não posso, eu não sei se o senhor vai aguentar, tamanha decepção, porque para mim está difícil, e aí ela já chama os dois, já bota os dois para trabalhar, para não render mais assunto, bom, é, o que mais aconteceu, meus amores, na cena dos próximos capítulos, já, né, eu já falei, a rainha entra em pânico, com o sumiço do filho, a noite do banquete, vai para a água abaixo, ai, meu Deus, e o sacerdote, consegue, né, dizer, se comunicar lá, que a gente não vai, a gente não viu essa cena, mas dá a entender que ele conseguiu, e dizer quem foi, que fez, e o que fez, o que deixou de fazer, e tudo mais, então, ou seja, mais uma vez, a novela termina, com aquele gostinho, de quero mais, e a gente quer saber, o que vai acontecer, e, quem é o pai, dessa criança, que Danina está esperando, como é que, o príncipe, e Abrão, vão ser resgatados, se o príncipe, vai ser resgatado, que Abrão, a gente sabe, que vai viver bastante, mas o príncipe, a gente não sabe, o que vai acontecer com ele, né, o rei, se sente mais aliviado, porque, afinal de contas, o sacerdote, não morreu, isso quer dizer, que os deuses, não estão zangados, com ele ainda, por causa da falha dele, que ele é meio neurótico, com isso, mas agora, talvez, se aconteceu alguma coisa, com o filho dele, talvez ele, entre em surto, de vez, né, bom, gente, não dá, para perder, o capítulo de amanhã, não dá, porque vai, destrinchar, tudo isso, que ficou no ar, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você não gostou, deixe seu like também, acrescenta aí, o que faltou, coloca aí, Samela, olha, eu não gostei, sabe por quê? Porque você esqueceu de falar disso, então, eu vou, aí eu vou falar, beleza, obrigada pela colaboração, mas, deixe seu like, tá bom? Deixe sugestões, também, para temas, e se inscreva no canal, tá, queridos? Deus abençoe vocês, um beijo, um abraço, um like, um like, olha o dedinho aqui, ó, dedinho, de um like, pronto, tem que aparecer, e lembre-se, feliz é nação, cujo Deus é o Senhor, e até, é, e até, não, tá bom, filha, e até amanhã, beijo, e beijo, e,